Já de volta do intervalo são 12 horas e 34 minutos, você acompanhando aqui no programa da comunidade todas as informações aqui da capital, nós vamos agora viajar lá para a ilha Tupinabarana, vamos conversar com Tadeu de Souza, o nosso guerreiro da TV em Tempo lá de Parindins, que está aqui na tela trazendo as informações lá da ilha. Final de semana, muito violento na ilha Tupinabarana, nós vamos mostrar agora uma matéria de um jovem que foi baleado em frente a uma casa de show na zona oeste da cidade de Parindins, na tela do agora. João Gabriel dos Santos Silva, 20 anos, foi alvejado com um tiro na perna esquerda. Fato aconteceu por volta das 5 horas da manhã de sábado, 7 de maio. Ele contou que estava em uma banca de churrasco com a irmã quando aconteceu uma briga envolvendo três mulheres. Um homem chegou numa motocicleta e efetuou dois disparos. Um deles acertou Gabriel, que foi socorrido e está internado num dos hospitais da cidade. Ele não corre perigo de morte. A polícia está investigando o caso. O autor dos disparos não foi identificado ainda. Uma outra informação aqui de Parindins é em relação à operação tapa-buraco dos moradores da comunidade do Aninga. Eles cansaram de pedir do poder público e eles mesmos, no final de semana, fizeram um mutirão para tapar a grande buraqueira da estrada que dá acesso ao balneário Cantagalo, à comunidade do Aninga e a muitas moradias, muitos locais, muitos balneários da ilha do Pinabarana aqui na nossa cidade. Na tela do agora. Os moradores da estrada da comunidade do Aninga, que dá acesso ao balneário Cantagalo, realizaram a operação tapa-buraco no final de semana, depois que o morador foi assaltado no local porque reduziu sua motocicleta em razão da buraqueira. Os moradores disseram que cansaram de pedir para a Prefeitura Municipal realizar o trabalho. A Secretaria de Obras, em nota, disse que já recuperou 46 ruas que estavam intransitáveis e que a estrada do Aninga será contemplada também pela ação da Municipalidade. Em nota, a Secretaria de Obras do município de Parintins disse que já realizou operação tapa-buraco em mais de 46 ruas da cidade de Parintins e que a estrada do Aninga está neste calendário de obras a ser realizada. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Valeu, Tadeu de Souza. Uma boa tarde a todos aí da Ilha Tupinabarana. A você, Tadeu, bom trabalho. São 12 horas e 37 minutos. Ainda tem sirene aí, Ricardinho. Solta a sirene que temos ainda notícias de polícia, né, Márcia? É isso mesmo, Valter. A gente vai trazer informações agora sobre aquele homicídio em que a moça acabou morrendo, a Ana Cristina acabou morrendo com um tiro no olho em março deste ano no São José. E a gente vai trazer informações porque a família, num primeiro momento, disse que a família era contra o tráfico de drogas, denunciava o tráfico de drogas, mas parece que essa versão mudou. Quem vai trazer as notícias pra gente é o nosso repórter Danilo Alves na tela. Pois é, pra você entender essa história melhor, são sete pessoas envolvidas em uma quadrilha que atuava ali na área do São José e também outras áreas da Dona Leste de Manaus. Entre eles, quatro pessoas, no caso, três já foram presos e mais um adolescente, tem relação com o homicídio de Ana Cristina da Silva Souza, a adolescente de 15 anos que foi atingida com um tiro no olho no março deste ano, lá no bairro São José. Outras pessoas também já foram presas relacionadas a essa facção, tudo relacionado ao tráfico de drogas, uma guerra entre duas facções criminosas. Quem vai contar um pouco pra gente sobre a prisão dessas pessoas é o delegado Ivo Martins. Muito bom dia, delegado. Como é que foi pra desarticular existir uma operação? Como é que foi essa prisão de todo esse pessoal aqui? Esse pessoal tem envolvimento, na verdade, em quatro ocorrências. Como você bem falou, da Ana Cristina, de um outro irmão dela que morreu em outubro, o Luciano, e de outras duas pessoas, tudo por conta do tráfico de drogas. Ali o Beco Boa Sorte tem um histórico ruim a respeito de mortes relacionadas ao tráfico de drogas. Desde o ano passado, onde houve uma tentativa de uma espécie de chacina, onde nove pessoas foram atingidas e duas foram a óbito, a gente já passou a investigar aquilo que acontecia lá naquela redondeza. Dos sete que foram apreendidos no final da semana passada, sendo um deles adolescente, que foi encaminhado já pra delegacia do Mano Infrator, todos eles têm envolvimento direto naquelas mortes lá na Beco Boa Sorte, no São José, e cada um com função bem definida, inclusive. Você vê aí na sua tela agora, nesse momento, é Igleson Ferreira de Almeida, de 19 anos, mais conhecido como Pinguim, ele seria o chefe de todas essas pessoas que vocês estão vendo aí. A pessoa que fez, que atirou na Ana, foi o Valzenir Lima da Silva Filho, o Peralta, e quem conversou com a gente sobre essa guerra do tráfico foi o Walter Soares da Silva, o Vavá. Ele explicou que a família da Ana Cristina tinha um filho, que se chamava Lucas, que é o irmão da Ana, que ele é relacionado com esse tráfico de drogas, e que ele estava ameaçando o grupo rival, no caso, são uma briga mesmo, entre duas facções, no caso, o PCC e a FDN. Eu fazia parte lá dos PCC lá, aí o negócio foi o seguinte, o PCC lá queria tomar uma área lá, e a guerra do tráfico, a FDN contra a PCC, e aí nós tínhamos que matar eles para nós podermos ficar lá. Foi isso aí. Vale ressaltar também que durante essa apreensão, junto com a polícia militar, há também as armas que foram apresentadas aqui na delegacia especializada. Uma delas, um fuzil falso, no caso, uma arma utilizada para paintball, que é naquelas arenas que a gente usa para jogar paintball, eles pintaram de preto e amedrontavam, de acordo com a polícia, os moradores. Outra situação também foi que uma dessas armas foi roubada de um policial militar, do comando especializado da polícia. E as pessoas aqui já foram encaminhadas para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Volto com você no estúdio. Obrigada, Danilo Alves. Mais um crime desvendado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. E agora a gente muda de assunto. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, ainda bem que desse assunto a gente não vai tratar mais, a gente vai falar de coisa boa. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. Walter Frota, o que é que tu me dizes aí, Walter? É isso mesmo, Cabocca. Vem pra cá porque vem pra cá que eu vou fugir. Tem gente da Lia, agora premiado. Vai lá, Gisele. Alô! Alô, doce torta? Alô! Ingrid Moni, alô! Não é possível. Não é possível, como diz minha avó, não é possível. Eu acho que foi. Ó, não diga alô, diga doce torta, tá bom? O primeiro que disser doce torta no WhatsApp, leva a torta porque a ligação caiu. O primeiro que disser doce torta no WhatsApp 99253-7959 vai ganhar essa super torta. Manda mensagem pra ver se a gente viu, minha mano. Manda, manda, pega aqui rapidinho. Pode ser rápido, diretor. Pode ser rápido. Pode ser rápido. Então você que está aí do outro lado. Opa, mandou. Tá aí, mandou, mandou o doce torta. A gente vai identificar a pessoa, o telefone a gente já tem, a gente vai identificar. E amanhã tem mais programa da comunidade. Uma boa tarde pra você. Uma boa tarde a todos. A família. A família. Termina com a família que ganhou a torta lá do doce torta lá do seu xalô. Um beijo, seu xalô. Parabéns pra você que ganhou a torta lá do WhatsApp. Tá aí a família toda. Tchau, até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau.